E agora? O próximo concorrente também é uma delícia. Vamos agora conhecer o Luís. Ele chega aos estrelas ao sábado com toda a determinação, mas na verdade nem sempre foi assim. Na verdade, as experiências menos positivas são também oportunidades para ir buscar toda a força. Toda a força para crescer e viver cada minuto com toda a entrega. É o que o Luís promete fazer neste palco. Portanto, eu peço um forte aplauso para o Luís. Olá, eu sou Luís Travazes, tenho 33 anos, venho de Coimbra e a pergunta que me fazem de quando e onde é que eu comecei a cantar foi aqui no mercado. O que me inspira mais é o amor, poder mudar a vida das pessoas com o que faço, com as minhas letras. E é também nesse sentido que venho a este programa. Mostrar o que sou e, no fundo, com muito amor, viver, viver e fazer-o conhecer. Foi por vontade de Deus Que eu vivo nesta ansiedade Que todos os alas são meus Que toda a minha saudade Foi por vontade de Deus Que estranha forma de vida Tem este meu Tem este meu coração Um vivo de vida Um vivo de vida perdida Quem daria um condão Que estranha forma de vida Um coração Independente Independente O coração Que não o comendo O que não o comendo Vivos perdido Entra a gente Teimosamente sangrando Coração independente Eu não te acompanho mais Ora, deixa Ora, deixa de bater Se não sabes Onde vai Porque tens Mas em correr Eu não te acompanho mais 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 Para dar Para deixar de bater Se não sabes Se não sabes Aonde vais Porque teima Sem correr Eu não te acompanho mais Se não sabes Se não sabes Se não sabes Se não sabes Aonde vais Para deixar de bater Para deixar de bater Que eu não te acompanho mais É Luís Travassos É Luís Travassos E o número de telefone é o 761 205 055 761 205 055 Oh Luís, bem-vindo Eu vou levantar agora Bem... Quer estar aí? Podes... Olha... Não, vai... Se calhar é melhor vi-vos parar aqui Ih... Ah, deixa... Consegue... Mas eu... Podes vir? Podes deixar? Eu tenho o meu microfone Ah, não consegues sair Vamos pedir à produção Vamos ficar assim, posso ficar assim Então a produção vem já aqui tirar-te Deixa... Estás bem assim? Tranquilo, tranquilo Mas podes tirar o cabo? Estão aqui a dizer-me Posso? Podes Bem... O meu momento de televisão Não consigo tirar Tem que vir... Oh Zé Luís, eu queria que vieses à televisão Estás correndo também Estás correndo também Estás correndo também Estás correndo também É... Ora... Obrigado É... Há momentos assim... Zé Luís... Obrigada Olha... Ele está preso Ele está preso... Desculpa, é estar de costas também Ele queria sair, mas vais ficar aí sentado Olha... Já está... Que momento fabuloso E tu dizes que estar aqui é o renascer Depois de uma fase menos boa na minha vida O que é que isso significa? Por acaso fui apanado de surpresa com isso Mas acho que a vida... Nós vamos vivendo e... Sendo uma linha reta não faz grande sentido E as curvas e os buracos servem para a gente cair E sentir que caímos Para que depois alguém nos possa levantar A vida me faz sentido desta maneira E foi nesse sentido que eu estou aqui para renascer Porque alguém me puxou E estou aqui com todos vocês E faz muito sentido estar aqui conosco E a nós também Brilhante este momento, CC Obrigado Eu já vi algemas mais mal metidas Do que esse cabo, por acaso Cabo Portanto, ele estava... Estava mesmo... Prenderam mesmo bem o homem Não é? Mas assim é que é Um instrumentista ligado à sua guitarra Ó Luís Desde a maneira como tu cantas Como tu... Como tu trinas a voz Como tu optas por sentir o fado Até aos próprios acordes Como tu os fazes Transportaste-me aqui para um bocadinho de flamenco É... Está muito... Está muito... Transparente na tua... Na tua forma de emprestar A única coisa... Mas aqui somos dois colegas músicos a falar A única coisa que me faltou foi De certa forma Teres explorado um bocadinho mais a parte harmónica que esta música tem Sim... Mas simplificaste-te de forma... Como achaste... Eu não sou grande músico... Como achaste... Como achaste... Deverias fazer... Mas foi a única coisa... Porque de resto... Nota-se perfeitamente... Aliás... Na VT... Quando tu estavas ali a cantar mais solto... Sem... Sem a guitarra... Só com o teu instrumento... Ah... Primordial... Que é a tua voz... Tu... Transportas-te para... Para onde tu quiseres... Obrigado... Portanto... És um excelente cantor... És um excelente instrumentista da voz... E desejo-te a maior das sortes... Obrigado por este... Muito obrigado... Obrigado... Obrigado a todos... António Salam... Uma consideração breve... Não percebi... Desculpa... Uma consideração breve... Muito breve... Quando se ouve... Pela primeira vez... O Luís... Não é fácil... Porquê? Porque ele não é uma chapa... Quatro... Igual... A pessoas que já ouvimos... Para já... Trata um tema... De uma maneira completamente diferente... Ritmicamente... Harmonicamente... Também... Muitas vezes... E na forma de interpretar... E acho que o comentário... Que o CC fez... Em relação... A algum Flamengo... Que aqui existe... No meio deste fado... Mas tratado de uma forma diferente... Portanto... É assim... Prefazendo o poeta... Eu acho... Que tivesse uma voz... Quando se ouve... Pela primeira vez... Se calhar... Estranha-se... Mas ouvindo mais vezes... Eu acho que se entranha mesmo... Eu gostei muito da tua interpretação... Porque é diferente... E não é comparável... Com nada... Que eu tenha ouvido... Do estranha forma de vida... Gostei muito... Muito obrigado... Parabéns Luís... Obrigada... Um forte aplauso... Obrigada... Obrigada...